Música Guizo na bola, indicações dos treinadores, goleiros e chamadores. Começa então o futebol regido pelo som. O futsal de cegos ou futebol de cinco é um exemplo de inclusão e superação de pessoas com deficiência. Eu acabo sendo um exemplo para as pessoas que também tem deficiência ou qualquer dificuldade na vida, de que uma pessoa que é portadora de deficiência não é uma pessoa limitada, e sim ela pode ter o seu espaço na sociedade, na sua vida profissional e tudo mais. Basta a gente ver os exemplos positivos, que é o meu caso e de muitos outros, e a gente tentar se espelhar e seguir. A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos estará presente na primeira exposição de tecnologia assistiva e inclusão, a ExpoTai, que acontece nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Centro Humanístico Vida, em Porto Alegre, e faz parte da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. O evento surge como espaço de afirmação para o conceito da acessibilidade e inclusão no Rio Grande do Sul. Nós queremos não só que as pessoas com deficiência, os seus familiares, as associações, que terão espaço lá para se apresentarem, para cada um mostrar o que faz, mas queremos que a sociedade também transite por lá, porque vai ser uma oportunidade de convivermos. E quando nós falamos em inclusão, nós estamos falando em nos incluirmos todos, ou seja, em sociedade convivermos e aí reconhecermos as nossas características e as nossas potencialidades. E é isso que faz o conceito de inclusão ser uma inclusão para todos e não como um favor desses para aqueles. Então aí vem exatamente o convite. Não só as pessoas com deficiência, não só os seus familiares, mas também a sociedade como um todo transitar durante esses três dias lá nesse evento.